É justo dizer que o Wi-Fi é uma porta aberta ao ataque hacker? Depende de como ela é configurada e depende das suas capacidades. Uma rede Wi-Fi que tem as capacidades preparadas para o ambiente enterprise, ela pode ser fechada e configurada para evitar esse tipo de ataque. É claro que é algo multidimensional, não envolve só a rede Wi-Fi, envolve treinamento de usuários, envolve o suporte dos dispositivos, mas quando tudo isso está combinado, a gente consegue sim uma postura de segurança em alguns casos superior ao que teria inclusive na rede cabeada. A rede cabeada ainda tem muito aquela questão de conforto, porque o sinal não extrapola as minhas fronteiras físicas, mas muitas vezes ela não tem o mecanismo de autenticação, ela não tem o mecanismo de criptografia do canal, que a rede Wi-Fi normalmente implementa. Então, uma rede Wi-Fi bem configurada, que tem os recursos adequados de autenticação, criptografia, de segurança Zero Trust, ela consegue sim ser um meio muito mais abrangente para o usuário, mais fácil de utilizar, ele pode trabalhar de qualquer lugar, muito mais econômico para o órgão, porque eu não preciso deixar uma porta de suíte dedicada para cada usuário, eu posso usar isso conforme a demanda, eu consigo expandir a minha cobertura muito facilmente para outros pontos e dar layout também de forma muito fácil, e consigo fazer isso de forma segura. Dentro dessa linha de não colocar o Wi-Fi como vilão, na questão de ser uma porta para os ataques rápidos, a Luba tem cases de uso do Wi-Fi como missão crítica? Bom, Ana, nós temos sim vários no Brasil e fora do Brasil, a gente tem alguns ambientes aqui no Brasil que rodam exclusivamente o Wi-Fi para os usuários, inclusive redes que funcionam 24 por 7 com serviços financeiros, por exemplo, então o impacto de uma eventual indisponibilidade ou um problema de segurança numa rede dessa seria gigantesco, e são redes que funcionam 100% Wi-Fi. E fora do Brasil também a gente tem alguns casos interessantes, eu gostaria de destacar, por exemplo, aqui o Pentágono, que acho que por razões óbvias aí, uma das grandes preocupações deles é com segurança, e nós fornecemos para eles uma solução completa de rede sem fio e cabeada, com mais de 3 mil pontos de acesso, que permite a segmentação completa dos diversos perfis de segurança que eles têm dentro do Pentágono usando uma solução muito robusta de controle de acesso, então essa solução combinada garante essa flexibilidade no acesso, mas mantendo a estrita segurança que é necessária em um ambiente como esse. Então esses são alguns dos exemplos que a gente tem no Brasil e fora do Brasil. Obrigado. Obrigado.